Não perca o da Ribeira, não voa-se de amor Quinta rita que é feixeira, o sonho que é pescador Sabem todos que lá vão, que é mexido Gostas, 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 gostas de mexer Só a mãe dela que não aceita o seu frio Quando ela passa por ela, ela sobe descarada Porém o Chico à capa dela não dá, ela nem diz nada E a mãe dela, quando ganha, há um ver Que o Chico se aneia Muda a capa, aquela palha, faz primeiro da Ribeira Quando moram de manhãzinha, quando mais me pressa Fiz que há chances de serdinha, são dois dias de conversa E há quem diga a bunda cheia E depois de tanta vida O Chico de volta em manhãzinha, prega, dois dois da Ribeira Quando ela passa por ela, ela sobe descarada Porém o Chico à capa dela não dá, ela nem diz nada E a mãe dela, quando ganha, há um ver Que o Chico se aneia E a mãe dela, quando ganha, faz primeiro da Ribeira E a mãe dela, quando ganha, faz primeiro da Ribeira Que o Chico se aneia Por um gordo à capa, aquela palha, faz primeiro da Ribeira